Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações do canal e que elas estejam sendo relevantes para suscitar reflexões e também para aprimorar sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para vocês esta obra aqui, Literatura Africana Moçambicana. O título é Nós Matamos o Cão Tinhoso. É uma obra premiada, saiu pela editora Capulana e o escritor é Luiz Bernardo Roana. Então, ele é uma figura muito importante. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1964. Ele nasceu em 1942 e ele participou da Frente da Libertação de Moçambique, a Frelimo. Então, ele lutou pela independência de Moçambique. O primeiro conto, Nós Matamos o Cão Tinhoso, é um conto muito interessante. É uma narrativa muito envolvente. E eu escolhi para ler para vocês hoje um conto bem curtinho, para nós pensarmos um pouquinho. Como é um escritor moçambicano, naturalmente ele passou pelo processo colonial. Inclusive, lutou para que ele acabasse. Só que isso exerceu e ainda exerce muita influência nesses países, nesses contextos africanos, ainda muitos resquícios. E não dá para deixar de comparar com a nossa realidade também. Porque, afinal de contas, nós fomos colonizados e a população negra foi submetida à escravização. O conto que eu vou ler para vocês está na página 107. É este daqui. As Mãos dos Pretos. É um conto curto e eu acho que traz umas reflexões muito interessantes. Então, vamos lá. Já não sei a que propósito é que isso vinha. Mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós, voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso era assim porque eles, as escondidas, andavam sempre de mãos postas a rezar. Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras, que agora é ver-me a não largar, seja quem for, enquanto não me disser por que é que eles têm as palmas das mãos assim tão claras. A donadores, por exemplo, disse-me que Deus fez-lhes as mãos assim claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar senão limpa. O senhor Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez em quando, quando as Coca-Colas das cantinas já tinham sido todas vendidas, disse que tudo o que me tinham contado era Aldrabice. Claro que não sei se realmente era, mas ele garantiu-me que era. Depois de ele dizer que sim, que era Aldrabice, ele contou então que sabia desta coisa das mãos dos pretos. Assim, antigamente, há muitos anos, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros santos, todos os anjos que aqui nessa altura estavam no céu e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu, fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes como? Pegaram em barro, enfiaram-no em moldes usados e para cozer o barro das criaturas, levaram-nas para os fornos celestes. Como tinham pressa e não houvesse lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nas nas chaminés. Fumo, 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 e aí os tem escurinhos como carvões. E tu agora queres saber por que as mãos deles ficaram brancas? Pois então, se eles tiveram de se agarrar enquanto o barro deles cozia? Depois de contar isso, o Senhor Antunes e os outros senhores que estavam à nossa volta desataram a rir, todos satisfeitos. Nesse mesmo dia, o Senhor Fria chamou-me depois de o Senhor Antunes ter sido embora e disse-me que tudo o que eu tinha estado para lhe ouvir de boca aberta era uma grandissíssima peta. Coisa certa e certinha sobre isso das mãos dos pretos era o que ele sabia, que Deus acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banho no lago do céu. Depois do banho, as pessoas estavam branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só tinham molhadas as palmas das mãos e as plantas dos pés antes de se vestirem e virem para o mundo. Mas eu li num livro, que por acaso falava nisso, que os pretos têm as mãos mais claras por viverem encurvados sempre a apanhar algodão branco de Virgília e de mais não sei onde. Já se vê que Dona Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para ela, é só por as mãos deles desbotarem a força de tão lavadas. Bem, eu não sei o que vai pensar disso tudo, mas a verdade é que, ainda que calosas e gritadas, as mãos de um preto são sempre mais claras que todo o resto dele. Essa é que é essa. A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa questão de as mãos de um preto serem mais claras do que o resto do corpo. No dia em que falamos nisso, eu e ela, estava ali eu ainda contado que já sabia dessa questão e ela já estava farta de se rir. O que achei esquisito foi que ela não dissesse logo o que pensava disso tudo, quando eu quis saber, e só tivesse respondido depois de se fartar de ver que eu não me cansava de insistir sobre a coisa. E mesmo assim a chorar, agarrada à barriga, como quem não pode mais de tanto rir. O que ela disse foi mais ou menos isto. Deus fez pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas como ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a ver os pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que é que foi? Claro que não sabes. E não admira, porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra de homens, que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim, que ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos brancos, que dão graças a Deus por não serem pretos. Depois de dizer tudo isso, a minha mãe beijou minhas mãos. Quando fugi para o quintal, para jogar a bola, ia pensar que nunca tinha visto uma pessoa chorar tanto, sem que ninguém tivesse batido. Então, esse conto nos faz ter muitas reflexões acerca do tratamento que as pessoas negras recebem na sociedade. Então, exatamente pela questão colonial, qual que era a ideia cristalizada acerca das pessoas negras, que elas eram instituições de intelecto, a religião, a ciência, foram usados como mecanismos para justificar a escravização dessas pessoas. Elas eram consideradas menos humanas, elas eram consideradas coisas. Aliás, inclusive aqui fala que Deus decidiu fazer um capricho, então criar os homens pretos. Só que foi uma coisa meio que mal feita. E remete muito a essa questão da higiene. Então, as mãos são mais claras porque elas limpam as coisas dos brancos. Então, se a mão fosse escura, a palma da mão fosse escura, ela ia sujar as coisas das pessoas brancas. E a questão do algodão e da animalização, disso, ah, eles têm essas mãos mais claras porque eles andavam curvados, os avós deles andavam curvados, como se fossem animais, andavam quatro patas. Então, são questões que é muito importante a gente levar para a sala de aula, enfim, para os ambientes que a gente circula, porque ainda permeia o imaginário coletivo. Essa questão da cor da pele, de ser um estigma, uma marca, alvo de estereótipo. E são questões que muitas crianças negras têm. Então, nós precisamos discutir essas questões e não omitir isso. Então, a nossa história, ela foi produzida em cima de um discurso de violência, de banalização. Então, nós precisamos produzir um contra-discurso e trazer essa temática para humanizar. E olha a questão da violência simbólica aqui, forte. Então, a mãe não foi agredida, mas ela chorou, como se tivesse apanhado. Então, um efeito psíquico, psicológico do racismo. Então, muitas vezes, as feridas, elas são internas, são patologias que a gente acaba desenvolvendo. Então, é muito importante, se nós queremos cuidar da saúde mental da população negra, da população branca, nós precisamos discutir essas questões que muitas vezes geram sentimento de inferioridade de um lado e o sentimento de superioridade do outro, que são péssimos sentimentos e que nós devemos propor essa igualdade entre as pessoas. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Por favor, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.